Olá malta, sejam muito bem-vindos, peraí, 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 epaí, já tinha saudades de fazer estes truques, malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e uma coisa é certa, manos, o que é que hoje vamos estar aqui a assistir, será a trailer, eu já pus aqui um short no YouTube, a trailer do Assassin's Creed Mirrors, manos, dia 12 de Setembro, se tudo correr bem, não é, será a data oficial que o jogo sai, somos muito sinceros, manos, mas deixando de conversa, vamos pôr o play, vamos pôr o play e depois falamos melhor, ok? Bem-vindos, Hayden 1 Você morreu e foi reabornado Eu disse que ele morreu e nasceu Temos aqui efeitos novos Isso é novo, mano, isso é novo, manda a faca de novo, isso é novo, é um pequeno novo Tem movimentos novos Brutal Pessoal, 12 de Outubro, eu sou-vos muito sincero, eu gostei imenso dos primeiros Assassins dos Guridos, manos, eu quando vi esta trailer pela primeira vez, manos, fez-me mesmo lembrar os primeiros Assassins dos Guridos, muitos dizem que eles vão voltar às origens, manos, quando voltámos às origens, assim, Se nós separarmos do Origens para Odisseia, tivemos a questão que eles implementaram a cena do RPG e o Vaela também e por aí fora Mas muita gente, e ainda tenho um amigo meu e colega que está a jogar os Assassins dos Guridos e começou, pronto, ele não jogou os iniciais, começou com o Argent, Odisseia e o Vaela e ele já está no Vaela já com boia horas, 60 horas E ele disse-me, ele disse-me, manos, ou o Argent, ou melhor, isto quer dizer o seguinte, estamos a falar de uma pessoa que jogou 3 Assassins dos Guridos e o Argent está bem diferente deste e o que eu vi aqui, manos, pá, muito sinceramente eu gostei imenso e deu, apá, deu não, eu quero ter este jogo e quero experimentar este jogo E, apá, e torço, torço com quem diz que o jogo saia bem, que seja sucesso, porque a Ubisoft também está a atravessar, assim, uma fase menos boa na sua carreira No entanto, não foi há muito tempo que eu gostei, mas Assassins dos Guridos e Mirrors, quando é que isso vai sair? 12 de Outubro, esperemos que essa data permaneça, que não seja adiado O que vi, pá, gostei imenso, muito sinceramente, obviamente que ao decorrer até 12 de Outubro, veremos ter mais informações No entanto, pá, eu tenho um bom feedback com esta, com a Estrela, não sei, o que é que vocês pensam? Gostava que vocês aí deixassem nos comentários O que é que vocês acham? Se estão, se têm a mesma opinião que a minha ou a opinião contrária, já sabem Spamem o chat, o chat, não, a caixa de comentários E, manos, pá, vemos aí num próximo vídeo, ok? Adiós